Olá a todos que nos acompanham pelo Telefatos, dentro do Projeto Parede. Acontece essa exposição aqui no SESC de Poços de Caldas. A gente vai conversar com o Nando Gonçalves, analista de cultura do SESC, que vai trazer informações para a gente. Acontece anualmente, né, Nando? Isso, o Projeto Parede já está no terceiro ano. Na verdade, o Projeto Parede, ele tem até esse nome, porque ele realmente era uma parede das unidades, que se fazia alguma intervenção artística. Só que aí faz três anos que esse projeto sai da parede e ele circula entre as unidades Polo de Cultura no estado de Minas Gerais. Então, a gente está recebendo já esse ano a segunda mostra, a segunda exposição do artista Cleiton Cruz, que vem lá de Montes Claros, e aí ele traz essas pinturas. O Cleiton, ele é um artista também urbanista, ele trabalha com grafites e fez esses painéis, retratando aí o homem catrumano, trazendo a cultura popular de Montes Claros. Qual que é o objetivo desse projeto? O objetivo desse projeto é fazer a fruição dos artistas plásticos do estado de Minas. Então, como a gente tem as unidades Polo, que ficam cada um numa região, então a gente tem Montes Claros, no norte de Minas, tem Uberlândia, no Triângulo Mineiro, tem aqui em Poço de Caldas e Poço Alegre, no sul de Minas. Então, a gente tem essas diferentes linguagens do estado de Minas, dos artistas, como que eles trabalham, como que é a visão deles, e a gente poder conhecer também as regiões do estado de uma maneira diferente, através das artes plásticas. E aqui em Poços também, explorando isso. Exatamente. A gente, aqui em Poços, tem um artista que é o Rafael da Mata, que ele trabalha com xilogravura. As obras dele começaram a exposição aqui, agora ela está lá em Uberlândia, depois ela vai circular também por Montes Claros, então a gente tem essa fruição e a gente tem uma oportunidade de conhecer também os outros artistas. Quem quiser conhecer, como que faz, os horários. Isso. Quem quiser vir visitar a exposição, essa exposição do Cleiton Cruz fica até o final do mês de abril, ela fica aqui no horário comercial do Sesc, então das 8 da manhã às 10 da noite. É só chegar, visitar com calma, tem todo o explicativo, tem o contato também do artista, se quiser alguma outra informação. Muito obrigado, viu, Nando, pelas informações. As imagens de Silvano Alves, Matheus Luiz, para o Telefatos.